Tem dias que o dia Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar 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 Eu vou cuidar Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não cedo agora Não cedo agora Então não pense em parar Tem algo novo Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Como a melodia Ele me encontrou Me cercou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou mais escravo do medo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto A tua arte a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Pra que tu cresça, Senhor Lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença É o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença É o meu prazer Alta madrugada vai Já estou deitado Mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta A ouvi-Lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio ou sóis Senhor são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio ou sóis Senhor são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como rejeitar O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou 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 Já estou deitado Mas Ouça Deus Me chama Sua voz Suave é Como um sussurro Ouça Deus Me chama Meu coração Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta A ouvi-Lo Me chamando 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 Eu vou Já estou indo Ao Teu encontro Senhor Vou correr Eu vou Eu vou Já estou Vou Correndo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja pra ficarmos em silêncio sós Senhor, só nós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Nem que seja pra ficarmos em silêncio sós Senhor, só nós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como rejeitar o Teu chamado Não há como desprezar Tua presença Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire Respire e tranquilize a Tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupar Então despreocupar O barco balança e não afunda Despreocupar A tempestade não vence essa luta Então despreocupar Ver se acalma um pouco e me escuta Então despreocupar Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a Tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupar Então despreocupar Então despreocupar O barco balança e não afunda Despreocupar A tempestade não vence essa luta Então despreocupar Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Então despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora De qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Senhor Usa-me Senhor Me conheces Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme a tua palavra Transforma-me conforme a tua palavra Transforma-me Usa-me Como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas As águas Como um abrigo no deserto Como uma flecha Que acerta o alvo Eu quero ser usado Amado da maneira que te agrade Em qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Sonda-me, enche-me e usa-me Sonda-me, 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 Senhor Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me, sonda-me Transforma-me, enche-me E usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero o cheiro usado da vareira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me, Senhor Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Meu coração está ferido Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu sei Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta Se uma porta se fecha Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida de mim Deus cuida de você em todas as suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida de você em todo tempo Crie, nisso Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus O que você perdeu Você vai ter de volta O que você perdeu Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Minha trajetória Minha esperança é marcada por conquistas Minha alma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Tu podes me encontrar Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão me alcançou Oh, Deus Eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Oh Eu não estou só Não estou só Eu sei que estás comigo Oh, eu sei Eu sei Tu és o Deus do oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê Doe No secreto No secreto Tu és o Deus que me vê No secreto Quando o homem não me vê Nein Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca de deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias dormados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias dormados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar na tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar na tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você crescer É pra você crescer Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou, não tá Deus responderá Deus responderá Deus responderá Tudo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Novo dia vai raiar Se você acreditar Essa fase vai passar Um novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Um novo dia vai raiar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afino pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Para operar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Pra se enxergar Ainda tem vida aí Existe vida aí E mesmo que o cenário Ainda tem vida Ainda tem vida Ainda tem vida aí Existe vida aí E mesmo que o cenário E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí E afirmo pra você Foi em questão de segundos Eu fui atingido Em sequência Eu caí no chão De cara algo Eu percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu estava ferido E sem forças Pra continuar Então um lugar Bem mais seguro Eu fui procurar Nem três passos Mas com muita dor Eu voltei Paixão Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou Que eu estava Muito machucado Eu estava Eu estava abatido E olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou Que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando Com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Amém. 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 Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então, seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então, fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta E de nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então, seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então, fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu a morte Hoje Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez Que tudo você fez E ao meu lado está O amor O amor Que venceu a morte Que venceu a morte Resurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Nunca me amou antes de eu nascer Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Longe dos teus braços Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Correr em tudo que você me chamou Correr em direção Ao seu olhar Ao seu coração Por que mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços Sempre abertos Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar Eu escolho voltar Eu escolho voltar Se inscreva. 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 Se inscreva.